Cara, olha o tamanho da boca! O que é a celulite? A celulite é uma inflamação, tô vendo o celulite, tô vendo o lúdito delas. Ninguém, por quê? Porque isso faz diferença. As pessoas querem tirar a celulite, mas elas não sabem a diferença de uma alimentação. Já me perguntaram isso. Uma vez desses dias, inclusive, falaram, Caramba, você não tem uma celulite pra cá, tem uma celulite. Falei, é, só comer bem e treinar. Só desculpar. Só desculpar. As pessoas querem mais. Mas a questão é, dieta e... Me perguntaram muito da minha pele. Ela falou, nossa, eu vi sua pele, sua perna mudou, tá com tudo, tá com tudo. Tá com tudo, eu tô ligado. Tem vários nomes, né? Tem vários nomes, né? Mas é engraçado. Assim, eu já vi até a muscula das costas lá. Não, tá bom, ela já tem CPL, né? Não, tem na mão. Tá nervosa, Gabi? Eu tô. Tá ansiosa, Gabi? Não tô, eu tô. Para, olha lá. Não começou a chorar, não. Não, não chora não. Dessa vez eu prometo, não chora. Fala pra ela na cara dela. Pode falar. Perdeu de 4kg. Mentira! Oi, Gabi! Parabéns! Parabéns! Foi porque tá fazendo muito exercício. Mas fala pra ela por que você perdeu de 4kg, hein? Qual foi a sua inspiração? Não! Gabi, lembra aquele dia na praia? Então, ela viu você de perto e aí você motivou. Ela escreveu na academia no mesmo dia. Ai, gente! Foi porque ele é só maluco. Vai conseguir? Vai, já! 4 já foi! Já foi! Fazer um projetinho por vocês! Eeeey! Eeeey! Que amor! Que amor! Ai, meu Deus! Que alegria! Teus arroz! Ovo. Ovo! Olha! Ovo! Ovo! A saga do ovo! É a meme-up do ovo e o carro do ovo. É a meme-up do ovo e o carro do ovo. Ela nunca teve um prazer. Você já colocou a sua meme-up em chama de ovo? É... Eu fiz isso! Fez suíbo adeiro! Pega se quebrar o rumo, né? Confia tudo, cara. Gabi perdeu 2,6kg em um mês de gordura e ainda ganhou 700g de massa magra. Ou seja, estamos fazendo um emagrecimento saudável, aonde ela perde gordura e ganha massa magra também. Em 30 dias, toma. Na última vez. É pra nós. Onde que mais ela tá? Ela... na balança, agora tá. 7,8,900. 7,8? Minha gente tem que ser cedo. Não acho que ela deu 80? Hã? É, é. 80? Não, eu acho que a gente já tava na última. Ela tava com 800g. Só que a questão não é balança. A questão é que ela perdeu. Não, eu tenho... Quais a 3kg de massa magra? Eu tenho... De gordura. Eu me perdi e eu já tinha vivido 2 litros de água, escreveu o papel. Deu balança? Deu balança. Deu balança. 77,700. Então, no final do dia... No final do dia você não ganha. Mas eu já tinha vivido água. Você tava 78, mas no final do dia a gente repém. A gente tem a tendência um pouco para ele. Deu 2kg de gordura. Até porque você também já teve um joelho de alimentar. Tá bem. Você falou 2,6kg só de gordura. Deixa eu te entender. Olha que bizarro. Você perdeu 2,6kg de gordura. Só que nisso você ganhou... 700g de massa magra. 700g de massa. Massa é a perda. O que tá acontecendo no seu corpo agora, Gabi, é uma coisa muito incrível. Além de você perder a gordura, você tá começando a ganhar peso de massa. Então é uma balança que ela começa a não fazer sentido na sua cabeça. Nossa, eu lutei tanto para emagrecer e por que meu peso, em vez de perder 5, eu perdi 3? Porque você ganhou massa. E aí você tem que entender que vai começar a acontecer isso. Uma hora a balança, uma hora vai fazer sentido. E aí vai ser só você, o espelho, a maré e o próximo. Entende? E isso tá começando a fazer muito sentido, tá muito próximo. Porque você hoje não é mais obesa. Não. Isso é um fato. Você não é mais obesa. Hoje nem cheinha, mas você é. Você tem noção disso? Já percebeu isso? É difícil, mas só percebe um pouco. Como é que você acha... Que tipo de físico você acha que eu tenho hoje? Eu não... Eu... Às vezes acho que eu tô magra e às vezes não. Minha mente engana muito. Mas eu luto muito, mas eu me vejo magra. Hoje, quando eu tirei uma foto, eu chorei. Quando eu me vi de manhã zerada, eu comecei a chorar. Porque eu não esperava, tá, do jeito que eu tô hoje. Nunca imaginei chegar no corpo que eu tenho hoje. Eu não vejo mais você com uma obesidade. Eu vejo você agora precisando de hipertrofia. Eu já estive precisando de emagrecimento, mas hoje eu vejo que você está tendo de hipertrofia. Eu acho que o foco dela vai começar agora, né, Mariana? A tirar uma... A manhã fazer mais de uma gordura acumulada na região abdominal, que é normal. Isso é a última coisa que eu queria. Quando eu fui competir no ar, no dia, a última gordura do meu corpo que saiu foi da frente. Então vai começar um processo aí diferente pra você. Sei que deve estar aí com muito trabalho pra caramba, trânsito, estresse. O problema é que vocês veem se não conta aqui no vídeo que acontece no dia a dia. A gente sabe que acontece e muda a nossa rotina aqui na Raquel. Muda também. É normal. Ah, não consegui bater os 5kg, mas você bateu 3kg aí e ganhou quase 1kg. Tá? É de parabéns. Feliz. Na volta. Olha só como é que vai dar nesse coração aqui. Amiga, deixa eu te falar. A Mariana não é cardiologista. Entendeu? Você pode... Mas ela ajuda nessas questões também. Tem que ficar caladinha durante o teste. A pessoa vai ficar... Se interferir ela vai dar na minha cara, que ela já tá mal. Vamos embora. Ah, você pega uma princesa, você pode falar isso? Você vai... Você tirou o vídeo de pessoa. Meu sonho até não sou muito nosso, mas... Eu não conseguiria me doar 100% da travão. Todo mês você se sente mal porque não deu 100% e vem em 500, 400. Você tá, né? Nem tem mais credibilidade. Meu sonho. É um total adorno dentro do meu projeto. Tem um lugar que... Eu não sei que eu não sei se que eu já passava. Será que eu queria saber? O dia que você se dedicar de verdade, como que vai ser? Eu tenho curiosidade. Tentar esse mês todo pra ela ver só. É a parada de mar... Porque todo mês ela fala assim, não fiz mais ou menos, porque eu tive um... Aí perde, já perdeu 5kg. Eu falei, gente... Imagina o dia que você pega filho. Eu tô curiosa pra saber isso. Aí pegar esse mês a mamãe. Será que esse mês a gente consegue fazer o trabalho direito? Não consigo. Não consigo. Consegue? Porque meia boca tá assim, imagina que eu tô fazendo direito. 3 dias de musculação pesada. 5 dias de cardio. 7 dias de dieta. 3 dias de abdômen. 1 dia de ciúga. Já é uma dose muito alta. Não, não é. Eu botei um. A gente não condenou. Já tem uns 3. A gente vai treinar. A gente vai fazer cardio junto, tá? Não. No amor. Cardio. Ó, doligô. Prainha. Bora, pô. Pra você não pegar a gente do cardio. Compre seu suplemento sem lucro de revendedores e lojistas diretamente da nossa fábrica em gsuplementos.com.br. Aprovada em todos os laudos. Matéria-prima importada. Melhor custo-benefício. Possuímos uma linha completa de suplementos. Confira no nosso site.